Olá, queridos, bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu Instagram. De antemão já peço desculpas pelo atraso no início da nossa live de hoje, mas eu estava lançando algumas aulas no curso de Direito Constitucional que eu estou produzindo. Inclusive, quem quiser fazer o curso de Direito Constitucional, depois fala comigo, tá bom? Enquanto isso, enquanto nós vamos nos preparando aqui para começar o nosso bate-papo, vou dando bom dia para vocês, já estão entrando. Bom dia, Leandro. Bom dia, minha querida prima e amada Soraya, tudo bem? Saudades, saudades. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Eita, bom dia, Carlos Eduardo, bom dia, maravilha. Podem convidar seus amigos também, fiquem à vontade que hoje o papo vai ser extremamente agradável, eu tenho certeza e enriquecedor, como foi a nossa live semana passada. Na semana passada eu fiz uma live também com a Carol, falando sobre inteligência emocional, alguns aspectos acerca da inteligência emocional, foi uma live muito proveitosa. E da live da semana passada nós acabamos tirando um recorte para fazer a live de hoje, trazer, portanto, esse tema que é como é que nós vamos, então, trabalhar com as perdas em decorrência do Covid-19. Então eu vou chamar a Carol aqui para fazer parte da nossa live logo, Everton está aí presente também, Flávio, obrigado, queridos, pela presença, Tatiana, meu querido amigo, professor Cláudio Carneiro, maior tributarista do Brasil, obrigado, Cláudio, pela presença, Felipe, Tati, meu irmão, beijo, maravilha, maravilha, maravilha. E cada vez entram mais pessoas, doutor Márcio, que prazer tê-lo aqui. Cadê a Carol? Amor, vamos lá, você já entrou? Cadê tu? Deixa eu ver se ela está aqui, aqui. Vamos lá, chamando. Vou fixar aqui o comentário que a Carol já fez, como encarar as perdas em épocas de confinamento, maravilha. Annalice, que bom você aqui, minha amiga, prazer enorme. Oi, olha ela aí, tudo bem, Carol? Bom dia de novo, meu amor. Bom dia, bom dia a todos. Tudo bem? Entrando aí, o pessoal está entrando, se quiser dar as boas-vindas, fica à vontade, eu já fiz, já coloquei as minhas palavras de boas-vindas, agora é contigo. Bom dia a todos. Mais uma vez, juntos, nós fizemos uma análise da última conversa e em meio ao que nós estamos passando. Desde o domingo, eu já tinha falado com o Fagner sobre o tema. Tenho algumas coisas pra falar, mas vocês estejam à vontade, podem colocar as perguntas. Isso. Acho que podemos começar? Podemos, né? Porque temos muita coisa, muito a falar aqui hoje, né? Então vamos lá. Ontem a gente estava conversando e aí nós pensamos em algumas situações bem pontuais e óbvio que aí ela vai fazer o desmembramento, né? A primeira delas foi como se organizar dentro de uma desorganização decorrente da perda em razão do Covid-19. Eu confesso que quando ela trouxe isso pra mim, eu também fiquei meio desorganizado nos pensamentos e depois que ela esplanou, né? Tudo ficou mais organizado. Então, amor, fala aí pro pessoal, como é que nós vamos nos organizar dentro da desorganização decorrente da perda proveniente do Covid-19? É. A organização dentro da desorganização. Como é que é isso, né? Porque a partir do momento que nós temos uma perda, ela gera uma desorganização. Porque ninguém está preparado pra perder. Porque tudo que nós alimentamos, tudo que nós cuidamos, tudo que nós queremos que seja desenvolvido, nós não estamos pensando em perder. Então, a partir do momento que a gente perde, gera uma desorganização na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, principalmente, é claro que tem perdas que são extremamente significativas, mesmo não sendo perdas de pessoas, de entes queridos. Mas quando nós perdemos um ente querido, quando a pessoa já está doente, você vê o processo dela adoecendo, o processo falecimento, você tem o enterro, esse é todo um processo onde a sua mente, ela consegue entender que ocorreu um processo. Então, é uma organização dentro da desorganização que foi a perda. Só que, no momento em que nós estamos com o Covid, você, a partir do momento que o seu parente, que o seu amigo, que o seu conhecido, ele pega, ele adquire o Covid, ele vai pro hospital, e alguns nem tem mais contato, porque dependendo da situação do paciente, ele não consegue mais ficar com o telefone. Então, você sabe, em alguns hospitais tem o retorno, mas em outros nem o retorno tem. Então, se a pessoa vem a falecer, você não consegue nem ir ao, nem realizar o enterro, né? Porque tem algumas cidades que as pessoas estão sendo direcionadas pelos órgãos, e os parentes não conseguem determinar pra onde vai, e não conseguem nem ir dependendo. Então, isso pra pessoa fica uma lacuna em aberto, fica um ciclo em aberto, porque o que aconteceu com ele? Eu vi ele saindo de casa pra ir pro hospital e não voltou mais. Então, assim, tem cinco fases do luto, e intensifica muito mais a primeira fase, que é a negação. Então, a organização é esse passo a passo, esse processo, desde quando a pessoa adoece, que vai gerar a perda, é uma organização na sua mente, nas suas emoções, até mesmo na questão física, porque desencadeia várias outras coisas, né? Como as doenças psicossomáticas, um luto traumático, né? Então, nós precisamos dessa organização, que é o que não está acontecendo agora com o Covid. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, né, das nossas conversas, nós temos toda uma vida, né, uma organização de vida e tudo mais. E aí, de repente, vem algo totalmente inesperado, que gera tudo isso que você acabou de expor, né? Uma internação forçada, e às vezes até leva ao óbito, e nós não podemos nem ter acesso, né, àquele parente ou àquele amigo. E isso, certamente, gera um reflexo absurdo, né? E nós acabamos nos desorganizando, não apenas fisicamente, mas mentalmente e até financeiramente, né? Isso também tem que ser levado em consideração. Agora, e quando essa, por exemplo, está acontecendo de pessoas perderem, né? A Tati, por exemplo, a nossa amiga Tatiana, a advogada Tatiana Gomes, ela perdeu a vozinha dela tem um mês e não foi decorrente do Covid-19, né? Mas, e foi numa época de confinamento. E quando essas perdas acontecem, né, em decorrência não do Covid-19, mas que ocorrem dentro desse período de confinamento, também gera, obviamente, uma questão de desorganização, né? A pessoa fica também, né, totalmente perdida. Só que por uma situação diferente. E aí, são circunstâncias diferentes e logo a orientação é diferente. Como é que funcionaria isso, amor? Então, continua sendo a desorganização dentro da organização. Dentro da desorganização. Por quê? Quando nós estamos em tempos normais, você tem a pessoa que adoeceu, você vai até o hospital. Você vê o processo. Você tem acesso a essa pessoa adoecendo. Você consegue entender e organizar na sua mente que ela não está saudável, que ela pode vir a falecer. Então, já é, assim, esperado que ela, daqui a uma semana, ou ela pode melhorar ou ela pode vir a falecer. Só que quando acontece o fato da pessoa falecer em meio ao confinamento, não tem como a família ir e realizar o glória normalmente. Não tem como a família acompanhar. Então, é mais difícil. Então, tem que ter um cuidado maior pra você não entrar dentro dessas fases do luto e estacionar. Porque aí vai acabar fazendo mal e gerando uma doença decorrente ao luto. Inclusive, essa semana, a sua família teve uma perda também e gera uma certa desestabilização, até em caráter emocional propriamente. Por isso que nós estamos aqui pra falar com os nossos amigos. E aí, nesse sentido, eu já quero até entrar numa situação que você falou, só pra aproveitar a sua fala. Eu até anotei aqui. Essa perda, então, nesse período de confinamento, ela é... Não sei se talvez seja essa forma de perguntar, mas aí você melhora, se for o caso. É um risco potencial pra haver um luto traumático? É isso? Sim. Sim, porque... O luto, ele tem cinco etapas, né? O luto, ele tem a negação e o isolamento. A partir do momento que você recebe a notícia, ele vira e fala assim, mas não, como? Não posso acreditar. Por quê? Não. E aí, vem a raiva, a não aceitação, a negação, você querer ficar isolado. É uma. Aí, depois, vem a raiva, por causa que é um sentimento que ele é despertado junto desta situação. E depois da raiva, vem a barganha. E é você virar e querer trocar a situação com Deus. Você vai querer mudar. O que eu posso fazer? O que eu poderia fazer? Como mudar isso? Depois da barganha, vem a depressão. E é tudo intensificado. Você não conseguiu mudar a situação. E aí, você entra numa intensificação dos sentimentos. Você fica cada vez mais envolvido com os sentimentos que você começou a sentir decorrente do falecimento daquela pessoa. E depois que você entrou nesses sentimentos, você conseguiu abordar eles, viveu, passou por tudo, tem um momento onde você vai virar e vai falar assim, é, realmente, não tem como mais voltar atrás. Essa pessoa não está mais aqui. Eu não vou alimentar a raiva. E vem a aceitação. Esses cinco processos, eles variam de um a dois anos. E esse um a dois anos é o luto normal. onde você não vai adoecer. É um processo onde você tem que viver. Você tem que sentir aquela perda. Porque se você não sente, você está como se fosse colocando debaixo do tapete. E isso vai gerar doenças psicossomáticas. Você vai começar a ter uma enxaqueca crônica. Você vai começar a guardar sentimentos que você não deve guardar. e o seu corpo vai exteriorizar com as doenças psicossomáticas. Só que, quando passa de um a dois anos e você não consegue lidar com essas etapas, você pode travar em uma dessas etapas você, ou você, a negação e isolamento. Já na primeira, você negar não, não, um exemplo, em época de confinamento, tem muitas pessoas que estão sendo enterradas e nem a família está vendo. Então, isso afeta... Então, é exatamente isso que eu ia colocar. Porque, assim, num contexto geral, me corrija se eu estiver errado, essas sensações, essas decorrentes da perda, elas acontecem tanto em razão de confinamento como em épocas ordinárias, normais. A questão, propriamente, você está colocando a perda. Beleza. Mas, me parece, assim, que quando essa perda é decorrente, por isso que eu te interrompi, desculpa, amor, por isso que eu peguei essa parte final sua, ela ocorre nesse período de confinamento onde a gente não pode ter acesso às pessoas no hospital e exatamente a sepultamento, fazer o velório, como normalmente se faz. Essa situação, ela ficar agravada, ela é pior ou não? Será que essa situação se agrava em decorrência disso? Como é que você está hoje com o contato das pessoas recebendo essas informações, essas notícias? Não, claro que é pior. Pior é sim, porque os sentimentos eles são intensificados. Você está em isolamento. Tem pessoas que estão em isolamento e só ela. Tem pessoas que estão em isolamento com mais cinco familiares. Então, você ter uma perda, isso intensifica tudo. Todos os seus sentimentos vão ser intensificados. E você pode sim parar em uma das etapas do luto com muito mais facilidade do que se estivesse nos dias normais. Porque assim, você teve uma perda nos dias normais. E aí, você está no processo de negação em isolamento. Você pode pegar e ir até a praia no momento onde você estava com aquela pessoa querida, no lugar onde vocês iam sempre e aquilo vai te acalentar. Você vai lembrar daquela pessoa e você vai ter um refrigério. Você vai se sentir bem. Só que nesse momento, você recebeu a notícia da perda. Você só pode estar do quarto para a sala da sala para o banheiro, do banheiro para a cozinha e o que que você vai fazer? Você não tem que fazer, você vai se isolar cada vez mais e você pode mergulhar numa dessas etapas de luto, trazendo sim o luto traumático. Bem mais fácil de acontecer se fosse nos dias normais. A Tati está falando aqui, sua cunhada, minha irmã, nos tempos de confinamento realmente potencializa mais, já que estamos mais frágeis. A fragilidade do momento, ela acaba aguçando mais esses sentimentos. E aí me parece, Carol, não sei se eu estou errado na minha percepção, nós acabamos negando, e aí eu trago até uma outra vertente dessa negação, que é a negação de repente de uma própria necessidade que nós temos de ter um tratamento, ou não necessariamente um tratamento, mas de perceber que nós estamos caminhando para um lugar que é perigoso, para um terreno perigoso, que pode levar à depressão, se nós ficarmos negando, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e quando na verdade não está. Isso é muito comum, né, Carol? Sim, eu lembro até hoje, tem bastante tempo, né, mas teve um caso de uma menina, Gabriela, na Tijuca, não sei se você lembra, os pais permitiram que ela saísse a primeira vez, ela saiu, eu não sei se foi troca de tiro, alguma coisa, ela morreu e a mãe fez uma ONG e ela sempre demonstrava estar tudo bem com ela, só que foi em pouco tempo, ela adquiriu o câncer e morreu, foi muito rápido. Então, assim, você não trabalhar as etapas, você mergulhar e querer estar ali porque também é uma opção, por mais que você fale assim, ah, eu não estou conseguindo sair dessa situação, mas você entender que você não está conseguindo sair, que é entender a impotência, que é diferente de aceitar a impotência, você entende e você demonstra que você entendeu que você precisa de ajuda, essa já é um passo, sabe? É diferente você aceitar e querer continuar ali. então as pessoas, elas precisam em... Pode falar. Não, é exatamente isso, porque, assim, o que eu vejo é que as pessoas, elas acabam caminhando, sabe, para a depressão sem que elas, assim, percebam pelo estágio da negação delas. E como é que a pessoa, ela tem que... O que que ela pode lançar, assim, o que que ela pode usar você como especialista, né, para que ela perceba exatamente que ela está caminhando para a depressão, mas ela fica negando essas circunstâncias? Primeiro, acordou. Uma das falas que eu escuto muito, eu acordei e eu não sei por que que eu acordei. Eu acordei e eu não tenho prazer em acordar. Eu não sei por que que eu estou vivo. Então, assim, você não tem uma perspectiva nem do dia que você está acordando, que você vai viver e você não tiver uma perspectiva daqui a um mês, um ano. Por quê? Então, isso já é preocupante. Você não ter perspectiva, você está sempre insatisfeito, não demonstra que tem um porquê de você continuar caminhando, você não tem aquela, sabe, aquela vontade de estar vivendo já é um motivo de você precisar de ajuda. Às vezes, para você, para as pessoas que estão com depressão, todas as circunstâncias são contra ela, sabe? Então, será que não tem nada na vida que ela possa olhar com bons olhos? Sabe? As pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar isso sozinhas e elas só continuam enxergando tudo de ruim que está acontecendo na vida delas. Então, elas pararem para ter uma ajuda, uma ajuda de escola, de psiquiatra, sabe? Para levar o olhar delas para um outro horizonte, faz com que elas possam, sim, respirar de uma forma diferente. Mas a depressão, Carol, ela não acontece assim, de repente. Você não acorda estar numa situação de depressão. A depressão é uma doença, né? Então, assim, existem estágios, ela tem um ponto inicial e vai se desenvolvendo, ou isso varia de pessoa para pessoa, de repente, ela pode surgir, de repente, do nada. Em regra geral, como é que funciona essa questão de você notar a depressão? As pessoas que vivem contigo, quando notam e te afirmam e você nega? Tem como falar um pouco isso para as pessoas? Então, a depressão, ela é alimentada. Tem pessoas que elas possuem sentimentos que podem gerar a depressão. E isso desde pequeno. Quando você já não exterioriza muito bem os seus sentimentos e quando você não não consegue lidar com eles, por que as crianças são mais difíceis de nós lidarmos com os sentimentos delas? Porque elas não sabem nem qual o sentimento que elas estão tendo. Então, a partir do momento que você consegue sentar com o seu filho, tá, mas por que que você fez isso? E ele fala, ah, porque eu estava com raiva. Mas, às vezes, não. Ele estava muito mais triste e magoado do que com raiva. Então, você ia minutando, trabalhando isso desde pequeno é interessante. Só que as pessoas, elas crescem e no automático. Então, elas vão vivendo, vivendo, vivendo e elas nem sempre elas conseguem trabalhar todos os sentimentos e vão fazendo uma bola de neve. Então, assim, às vezes é um emprego que perde, às vezes é um relacionamento que terminou, às vezes é uma palavra errada que recebeu do pai. E isso vai só crescendo a verdade que ela tem nela. Então, assim, ela começa, eu não sou uma boa pessoa, eu não agrado ninguém. Então, ela vai criando verdades dentro dela e daqui a pouco ela está completamente mergulhada em uma depressão porque ela só enxerga coisas ruins e sentimentos ruins que ela viveu em torno de todos os anos que ela teve. Entendi. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto da depressão. A Ellen colocou uma situação interessantíssima aqui. Aí depois tem a Bruna também que perguntou sobre febre. Eu não entendi muito bem, Bruna, o que você quer saber. Se você puder fazer a pergunta, aí eu passo para a Carol aqui, tá? Olha o que a Ellen colocou. O pai de uma amiga foi enterrado sem o devido reconhecimento do corpo. Ela está vivendo no momento de dúvida se realmente enterrou o corpo do pai. Está sofrendo muito. Olha que coisa. É uma situação inusitada, né? É muito complicado porque foi o que eu falei. Você precisa fechar ciclos em tudo na vida. A pessoa que ela não consegue começar a desenvolver e fechar algo, ela tem um grande problema na vida dela. e quando você tem ainda mais um pai, mãe ou um tio que esteve presente no desenvolvimento são pessoas que são a base, vó e dependendo da pessoa tem sempre mais intensificado um parente do que o outro. Quando você não consegue fechar esse ciclo com um desses parentes a sua base vai estar estremecida. porque eu tive o meu pai eu convivi com o meu pai só que agora o que aconteceu? Será que foi o meu pai mesmo? Muito complicado muito complicado Exatamente Receba aí as nossas condolências nossa força pra superar isso porque realmente é muito complicado Voltando àquela questão da depressão que eu acabei te cortando pra entrar nessa questão que a Ellen colocou Então assim pelo que você tá falando me parece que o tratamento da depressão não pode ser utilizado no tratamento da depressão não pode ser utilizado numa receita de bolo como se prega regra geral de uma forma genérica usa isso faz isso como se as pessoas fossem e tivessem as mesmas características Então assim não dá pra entender que o tratamento da depressão ele passa por premissas idênticas pra todas as pessoas devem ser levadas em consideração obviamente as próprias características pessoais uma análise primeira da pessoa pra aí sim depois se desenvolver a melhor hipótese de tratamento correto? É isso? Falar que a depressão é uma tristeza profunda é muito pouco A depressão é um misto de sentimentos que vivençam até porque eu posso ter uma tristeza profunda e vou conseguir trabalhar ela de uma forma completamente diferente de você até porque uma tristeza profunda pra mim não é a mesma tristeza profunda que é pra você Na psicologia e na mente na vida com o ser humano nada é receita de bolo sabe me incomoda muito as pessoas serem tratadas desta forma mas a depressão ela precisa ser tratada às vezes até com medicamentos tá porque a depressão ela vai desencadear é vários resultados no no seu corpo o seu corpo vai deteriorar a tristeza de formas diferentes você pode vir até um sequência até gastrite até uma você sente seu corpo extremamente debilitado você sente fraco você não sente mais vontade e será será que é isso que acontece não sei talvez depois você conversa com ela se ela te procurar enfim a Bruna está colocando o seguinte ela está exteriorizando isso inclusive Bruna parabéns pela coragem de você se expor assim fica aí também o nosso registro ela está dizendo o seguinte a Bruna Ramos eu desengadiei uma febre mensal há dois anos fiz 70 exames médicos 70 exames achava que fosse câncer ou febre reumática até hoje ninguém descobriu o motivo da febre fiz terapia e também não encontrei resposta mais uma vez Bruna parabéns pela sua coragem de estar expondo aqui e aí Carol o que você acha? então antes de entrar no assunto da Bruna o Vitor que é um querido amigo ele é psiquiatra ele ainda fez um adendo aqui a depressão inclusive pode vir sem tristeza apresentando angústia então foi o que eu falei é um misto de sentimentos e que às vezes a pessoa não sabe nem o que está sentindo mas ela precisa procurar ajuda e o que a Bruna falou legal legal a colocação dele sim o que a Bruna falou é exatamente isso sabe pode ser uma doença psicossomática ou então por fazer tantos exames se ela não chegou a origem pode ser até uma somatização porque a diferença a doença psicossomática tem sintomas você consegue ver a origem está vindo da onde mas está desencadeando por causa de qual situação a somatização você sente falta de ar você pode sentir febre você pode sentir N outros sintomas mas você está somatizando por causa de uma situação que você viveu de o que a sua que a gente fala que a sua mente não consegue organizar o ela acaba exteriorizando e o corpo sente né então pode ter sido uma somatização é muito complicado falar sem analisar toda a situação mas sem fazer um estudo né a somatização acontece pelo decorrer de uma de uma situação que você não consegue lidar e você vai somatizando com outras e o corpo exterioriza quem quiser depois pode procurar Carol segue aí o Instagram dela pode falar com ela no direct tá o Alexandre está colocando assim Carol só consegui vencer uma depressão Alexandre inclusive obrigado aí meu amigo pela presença também só consegui vencer uma depressão aliando medicação dada pelo médico e busca por uma maior espiritualização associar os dois acho essencial né a Bruna está agradecendo aqui pelas palavras maravilha agora deixa eu voltar no outro tema aqui Carol que é com relação a uma parte que você falou também anteriormente com relação a perda e aí eu quero entrar numa outra numa outra situação você quer falar alguma coisa antes? a Flávia ela colocou como lidar com os sentimentos da perda no momento de retirar os pertences do familiar mas como assim retirar os pertences por exemplo doação de órgãos ou retirar pegar e tirar as roupas do armário eu acho que é isso porque a doação de órgãos tem todo um procedimento tem toda uma uma burocracia legal eu acho que ela está falando aí deve ser de relógio cordão né Flávia esclarece pra gente aí por gentileza eu não sei às vezes as pessoas escrevem só que a forma na minha mente veio uma coisa mas aí pode ser outra é pode ser olha quem chegou aí a Letícia Letícia beijo minha amiga querida o que você acha da constelação familiar sistêmica para esses casos de somatização cada vez mais complexo né cada vez mais complexo bom aí tem várias perguntas se você quiser fazendo também eu tenho aqui minhas três colocações ainda pra fazer né que eu queria muito que você falasse sobre se você quiser responder primeiro o que as pessoas estão colocando eu também estou anotando as perguntas e depois vir para as minhas pra mim não faz diferença assim eu acho muito importante a ajuda da família tá extremamente importante mas nos dias de hoje é cada vez mais complicado de você conseguir realizar um tratamento 100% da família envolvida porque hoje em dia na maioria das vezes os pais são separados o pai trabalha durante o dia todo a mãe trabalha também e as vezes a criança vem pra um tratamento até com uma auxiliar que ajuda em casa ou com a avó mas e até mesmo casais pra tratar os dois já é difícil porque as vezes um quer o outro não quer mas eu acho super importante que toda a família esteja envolvida porque quando uma pessoa aceita ajuda ela tá levantando a mão e falando assim olha só eu preciso de ajuda porque tem alguma coisa caminhando de uma forma que eu não consigo sozinha então é importante que todos que estejam em torno não debostem não virem falar como é que não consegue as pessoas são diferentes elas conseguem lidar com as situações de forma diferente então assim a família tá empenhada pra saúde mental não vai não vai curar só aquela pessoa vai curar todos e se aquela pessoa ela tem alguma deficiência é ela tá deixando todos que estão em torno dela deficientes também então é muito importante a família estar junto e auxiliando e dando força pra essa pessoa que tá precisando de ajuda tinha a a Eva colocou fala é não o Alexandre falou exatamente eu acho que dentro do que você tá falando como falar de forma educada e prática pras pessoas pra não irem aos enterros e tudo mais e não deixá-las magoadas é uma linha muito tenue realmente muito boa colocação você ia falar da Eva amor que a Eva colocou algo ela colocou que o pai passou por 28 psicólogos e eles falam que o pai sabe o que tem que fazer e não faz na verdade isso é muito interessante porque a pessoa ela pra chegar a ajuda o auxílio o tratamento ela precisa ter consciência que ela precisa já é um passo pra ela continuar o tratamento ela precisa querer então ela até pode ir em busca do tratamento mas se ela não quiser dar desenvolvimento ao tratamento ninguém vai fazer ela dar e ela vai travar na vida dela naquele ponto e não vai ser ninguém que vai fazer com que ela consiga desenvolver isso é uma escolha da pessoa a Bruna eu acho que ela tá brincando com a gente aqui porque ela tá dizendo o seguinte agora tá explicado só pra descontrair um pouco agora tá explicado essa plenitude do Fagner Sands de trabalhar todos os dias e fazer essas lives risos é a Carol que cuida dele mas você ainda tinha dúvidas sem dúvida alguma sem dúvida alguma e aqui registro publicamente mais uma vez como ela mudou a minha vida sem dúvida alguma a Andrea tá colocando assim amor como podemos ajudar as pessoas nesse momento insistir na aproximação ou esperar as pessoas pedirem ajuda interessante isso né porque é um momento de distanciamento e aproximação ao mesmo tempo é muito complicado a aproximação obviamente não a física né é as pessoas elas elas mais uma vez elas são diferentes elas vão lidar de forma diferente deixa bem claro que você tá disponível sabe porque a outra pessoa ela pode não dar uma brecha porque ela tá num momento de negação e isolamento só que ela vai num momento precisar de você todos nós precisamos sabe às vezes chega e manda uma mensagem olha só não precisa me responder mas eu só passei aqui pra te deixar um abraço não precisa me responder mas eu tô com você então você não precisa ter a resposta dela naquele momento mas se mostra disponível isso é muito importante legal tem uma outra amiga que tá colocando aqui professor bom dia bom dia Carol o que fazer quando a pessoa diz que tem a depressão e não quer ajuda para tratar isso é complexo hein eu acho né pelo menos eu que sou leigo vamos ver a especialista isso é triste porque você você não você não tá dentro da pessoa você não consegue enxergar 100% com os olhos dela mas a empatia é você se colocar no lugar dela é você tentar olhar com os olhos dela então assim nós que não temos depressão nós que não temos a nossa saúde mental afetada nós conseguimos olhar as coisas em volta não conseguimos buscar prazer em acordar em ter uma vida sabe isso nos faz bem só que a pessoa que não consegue ter isso ela tem uma deficiência nela e como você tá vendo essa deficiência você quer ajudar só que a pessoa não quer ajuda porque ela não enxerga a possibilidade de sair daquele lugar às vezes não é nem a pessoa fraca poxa a pessoa tem família tem marido tem filho ou então às vezes tem um filho que ela pode querer viver por causa do filho dela sabe mas às vezes a pessoa não consegue enxergar às vezes a pessoa consegue só enxergar as coisas ruins que estão acontecendo mas mesmo assim mais uma vez não desista dessa pessoa porque vai ter uma hora que ela vai se cansar até de olhar pras coisas ruins e ela vai aceitar a palavra que você vai tá dando pra ela entendi maravilha bom você quer colocar alguma outra questão porque eu vou voltar pra minha lista aqui eu ainda tenho três pontos espero que dê tempo temos 38 minutos a Flávia a Flávia ela colocou a questão realmente de mexer né nas coisas daquela pessoa querida que você perdeu ah eu não vi perdão Flávia não vi foi falha é bem delicado porque você vai mexer com sentimentos se você não tiver pronto não faça agora deixa as suas emoções se estabilizarem sabe tudo tem um momento você tem que entender qual é o seu momento um exemplo né você comentou que nós tivemos uma perda essa semana meu primo falei com ele no sábado passado ele me mandou um áudio passou muito rápido até nós perdermos ele né mas eu não consigo escutar o áudio ainda sabe eu sei que algum dia eu vou querer escutar mas agora eu não consigo então eu tenho que saber qual é o meu momento ainda não é o momento mas vai ter uma hora que eu vou querer escutar porque eu vou sentir saudade eu vou querer ter um sabe ter uma lembrança então você tem que se conhecer sabe a gente volta lá pra outra live a inteligência emocional se você for atropelando até você você fica completamente confuso uma cama de gato você não vai entender os seus sentimentos você não vai entender onde você tá você não vai saber onde começar e onde terminar então tudo tem um tempo e assim se entenda entenda qual momento você tá não é o momento de mexer espera um pouco deixa deixa suas emoções se acalmarem que vai ter um momento que você vai até querer pegar arrumar você vai lembrar que tem alguém precisando você vai pegar pra dar que você vai dar com carinho que você sabe que aquela pessoa vai usar então assim tudo tem um momento nós não devemos ser fortes quando nós não conseguimos ser fortes sabe nós podemos entender novamente esse momento de impotência a impossibilidade de agir e não por escolha sabe agora eu não posso peraí daqui a pouco eu vou poder entendi então vamos lá eu acho que já já esclareceu esses pontos né ou você quer falar mais alguma mais alguma questão sobre eles não 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 eu tô só dando uma uma lida aqui nas perguntas tá então tá então eu vou voltar aqui pra minha listinha que eu separei aqui de tópicos pra gente poder falar a outra questão é hoje as pessoas estão perdendo emprego e muitas ainda que não estejam perdendo emprego estão enfrentando algum tipo de crise financeira tá nesse momento qual é o conselho né pra que a pessoa possa como fênix ressurgir das cinzas nesse momento né de pandemia onde ela olha para o amanhã não vê nenhuma expectativa né de melhoria na sua condição financeira no resgate da empregabilidade dela como lidar com isso então nós precisamos sim é entrar nesse assunto deixa eu só responder uma última pergunta aqui da Bruna que eu só vi agora tá como o psicólogo ele consegue lidar com as emoções do outro um exemplo boa é o caso de uma violência sexual com uma criança o psicólogo ele se entrega assim ele tem toda a escuta o atendimento tem que ser humanizado só que ele não pode carregar para a vida dele esses sentimentos essa essa vida do outro ainda bem né gente quero minha esposa sem essas questões ela tem que tratar as pessoas mas deixar na porta para fora né amor é igual advogado advogado não pode se envolver nas emoções do conflito né material entre as pessoas nós temos que ser profissionais desculpa desculpa não sabe como é que é né então existe todo um relatório depois do atendimento tem que ser feito relatório você pontua algumas coisas importantes você não não esquece você não esquece aquela pessoa você tem sim é carinho cuidado porque você está lidando com vidas sabe e cada vez os médicos também estejam mais assim porque estão agora então com tratamento dessa doença eles estão cada vez mais humanizados os enfermeiros então nem se falam sabe até antes disso em algumas vezes em emergência nós vimos os enfermeiros tratando de uma maneira cada vez mais mais carinhosa humanizada e tentando quebrar um pouco aquela situação tão difícil a pessoa está em uma emergência está no hospital isso tem todo um diferencial sabe e ainda mais quando a pessoa está numa situação difícil porque ela está com uma enfermidade nós temos que trazer um acalento só que em situações assim mais delicadas sim existe um conselho existe muitas das vezes a supervisão do atendimento então caso de violência um caso de assassinato pode ser levado para uma denúncia só que isso tem todo um trabalho até chegar você vai analisar a situação você vai analisar a situação do paciente você vai analisar a situação onde ocorreu se está ocorrendo ainda então são várias coisas que nós devemos analisar e não é simplesmente assim a situação chegou para mim não isso é impossível estou indo na delegacia não é assim é todo um olhar diferenciado que nós temos que ter não é isso então por isso que eu falei a gente também tem que saber que como profissionais nós vamos tratar os nossos clientes e vamos dar a ele tudo que nós podemos oferecer de melhor sem dúvida alguma sem dúvida alguma mas é fato e eu percebo isso também na minha função na minha profissão como advogado se eu me envolvo emocionalmente naquele problema do cliente a minha conduta profissional fica prejudicada e isso é notório para mim isso é notório para mim por isso que eu sempre digo para os meus mentorados meus alunos gente nós temos que separar o lado profissional do lado pessoal você não pode se envolver no problema do cliente você vai tratar o problema do cliente é diferente com o olhar profissional porque quando você olha com o olhar pessoal você não consegue encontrar a solução por isso que por exemplo eu como advogado eu posso atuar em causa própria amor eu posso atuar em causa própria eu não preciso constituir advogado mas eu nunca ajuizei quer dizer já fiz mas uma coisa simples em defesa do consumidor atrás mas regra geral quando eu preciso entrar com uma ação se eu não consigo resolver através de conciliação em nenhuma hipótese o que eu faço eu constituo um advogado exatamente para eu não me envolver profissionalmente numa situação pessoal porque eu vou confundir eu não vou conseguir dar as melhores rédeas de solução para aquele caso acredito que na psicologia seja assim de uma forma geral sim o Alexandre deu tchau falou que ele precisou sair por causa da ajuda com as crianças e é assim muito legal nós temos mesmo que estar em harmonia um beijo para você é e é super importante nós sabermos diferenciar né e estarmos sempre livres de conceitos é porque nem sempre nós vamos conseguir lidar com todas as situações em situações onde tem psicólogos que não vão conseguir lidar com abuso infantil então ele vai ter que recuar então isso também é importante saber o nosso limite é isso e aquela questão que nós colocamos em pauta amor que aí você acabou respondendo a Flávia e nós deixamos né para falar num outro momento a perda do emprego né como é como ressurgir das cinzas para poder então tratar né nesse momento dessa circunstância é o luto pode também é acontecer por causa da perda de um emprego por causa da perda de uma empresa porque às vezes a pessoa não tem um filho mas ele gerou dentro dele uma empresa ele desenvolveu o projeto ele colocou a empresa para ela acontecer e tinham outras pessoas caminhando junto com ele e daqui a pouco veio a pandemia veio o confinamento e acabou acabou a empresa acabou o projeto sabe e aí como lidar com isso né que complicado também tem todo esse processo de luto só que ele ainda tem a vida dele né ele ainda tem como olhar para um novo horizonte precisando de ajuda ele vai ter ajuda então assim não devemos menosprezar uma perda porque a perda financeira a perda de emprego ela desencadeia também outros sentimentos outros problemas mas é uma situação onde a pessoa pode aceitar ajuda porque assim você perdeu o emprego você ainda pode ter ajuda sabe eu estou vendo várias pessoas nós também tá precisando de ajuda não tem o que comer me manda mensagem várias pessoas eu vejo no meu instagram que estão escrevendo isso sabe você perdeu o emprego agora durante a pandemia depois o mundo vai engrenar novamente então nós precisamos ter uma perspectiva diferente da negativa é difícil é difícil porque nós estamos numa situação onde não tem um tempo estipulado né ah não a pandemia vai acabar até 15 de maio a partir de 15 de maio tudo volta ao normal não não volta porque pra sair na rua vai ter que ter máscara ainda não tem vacina ainda tem que ter cuidado como colocando aqui como cuidar dos idosos como cuidar dos idosos liga esteja presente mesmo que de longe pergunta se precisa de alguma coisa sabe esteja disponível também cada vez mais idade eles precisam falar mais eles gostam desse contato desde quando liga eu ainda consigo às vezes fazer chamada com seus pais com a minha avó de vídeo eles fazem e conversam e gostam sabe isso é importante porque a vida depois voltar ao normal vai demorar mas não é uma coisa impossível de acontecer agora nós estamos em um momento onde nós precisamos nos ajudar então nós temos consciência que uma pessoa está passando necessidade por bom emprego nós podemos ajudar mas essa pessoa também precisa ter consciência que ela precisa de ajuda mas todos são vítimas nesse momento não só ela o vitimismo gera doença também vai potencializando né é uma balança sabe todos estão precisando de ajuda todos não tem ninguém nesse momento que esteja bem se era o empresário foi afetado se era o funcionário foi afetado todos estão precisando de ajuda é o que a gente guarda obviamente é a proporção da necessidade de cada um mas sem dúvida todo mundo né invariavelmente foi afetado todos foram afetados em razão do covid-19 isso é indiscutível agora é exatamente isso sabe Carol que você está falando que eu acho que deve ser o norte das pessoas nós temos que nos apegar a algo para não potencializar o negativo porque se você potencializa o negativo você se cega né você fica exatamente numa cegueira circunstancial que o horizonte embora próximo claro sem uma expectativa agora imediata né de uma atuação futura mas você tem um horizonte se você se cega para o horizonte aí realmente fica difícil você dar um passo à frente né então é exatamente nesse sentido eu acho que a gente tem que se apegar realmente ah eu tenho meu pai eu tenho minha mãe eu tenho meu filho eu quero fazer um doutorado eu quero fazer um mestrado eu quero viajar eu quero fazer isso eu quero fazer aquilo você tem que se apegar em algo você tem que ter um ponto de referência né amor para que você possa continuar desenvolvendo a sua vida porque senão você potencializa o negativo e aí entra naquele estágio de depressão ou né desenvolve eu acho que é por aí mesmo eu acho que eu concordo com quem sou eu né mas eu concordo com as suas palavras né em todos os em todas as linhas tá sem tirar nem pôr nenhuma vírgula e até porque se você potencializa você intensifica a ansiedade e aí como colocaram aqui ah e como não como cuidar para prevenção do suicídio então é viver um dia após o outro ainda mais nesse instante como tá na sua camisa né cada dia um recomeço tá na sua camisa né amor recomeço então cada dia um recomeço exatamente exatamente e e é o fato de não potencializar exatamente o que você vê de negativo porque já é tão difícil sabe nós enxergarmos algo bom nesses dias e assim se nós formos potencializar tudo de ruim que tá acontecendo conosco você vai mergulhar na depressão na ansiedade e aí vai gerar mais conflitos dentro de você a sua saúde mental vai completamente vai estar completamente abalada e aí pra sair desse buraco é pior ainda é eu concordo também e eu quero até entrar numa outra numa outra característica sabe você acha que acha não né qual é qual é a sua opinião a respeito da impossibilidade das pessoas agirem existe uma diferença entre não agir estar impotente aceitar a impotência superar a possibilidade de notar uma impotência me fiz entender ou seja as pessoas estão impossibilitadas de agir em decorrência de uma impotência ainda que não real mas elas não agem como superar isso ou como agir diante desse cenário então foi eu acho que um vídeo que viralizou foi aquela mãe falando pro Bolsonaro que ela precisava trabalhar que ele precisava colocar as pessoas na rua pra trabalhar como é que os lojas americanas estavam abertas e ela não poderia trabalhar ela deveria entender o momento de impotência dela não digo aceitar tá porque você aceitar é você ficar confortável e a partir do momento que você fica confortável em uma situação você pra sair daquela zona de conforto é mais difícil mas você entender que aquilo é algo passageiro porque se ela fosse pra rua trabalhar ela poderia trazer a morte pra dentro da casa dela é o momento dela aceitar então assim aceitar a impotência ela ali parecia ser o pilavo da casa dela e a impossibilidade de agir não era por escolha era a única opção dela a opção melhor vamos dizer assim dela era entender a impotência dela que mesmo ela sendo o pilar da casa dela se ela estivesse na rua seria mais complicado então assim a pessoa entender o momento a impotência que naquele momento ela tem que dar um passo pra trás porque daqui a dois meses ela conseguir dar cinco pra frente é difícil mas nada que com uma conversa a pessoa não consiga entender qual o caminho que ela tem que seguir onde ela está como ela proceder né eu entendi a Karina a Karina é a nossa presidente da comissão de direito de trabalho lá da OAB de Duque de Caxias querida Karina obrigado pela presença também minha presidente ela está dizendo assim o noticiário ela concordou com alguma colocação sua e diz o noticiário tem feito muito isso eu proibi meus pais de ficarem vendo muito essas notícias porque eles estavam ficando angustiados e deprimidos amor temos três minutos você fala faz suas considerações finais já estou me despedindo tchau gente até a próxima Carol reta final é sua eu acredito que seja a ansiedade né o noticiário e as notícias ruins e as mensagens e até mesmo uma mensagem muito positiva passou uma semana aquilo não aconteceu pode gerar um sentimento destrutivo então assim vamos com calma escolhe uma hora do dia pra você ver a mensagem ver a mensagem de dois em dois dias isso gera um mal estar muito grande porque você também entra na situação de impotência sabe você está vendo aquilo você não pode sair de casa você fica dentro de casa você tem que ir no meu estado mas se você for como é que é a questão será que você vai pegar a doença ou não então assim veja na medida do possível não mergulha também dentro dos noticiários porque isso pode gerar um dano muito maior né a ansiedade ela vai ser alimentada com essas situações e o que nós nós tínhamos preparado pra falar de hoje né era sobre o luto é que você que está passando por essa fase do luto você permita viver as etapas do luto tá precisando de ajuda não hesite aceite ajuda também esteja pronto pra pra aceitar ajuda e conseguir passar por essa situação eu queria agradecer também a todos nós vamos estar sempre aqui disponíveis se tiver alguma algum tema que vocês queiram saber mais sobre podem mandar mensagem e é isso um bom domingo pra todos e até mais não esqueçam de segui-la no instagram tá bom minha linda amada e extraordinária esposa amor até daqui a pouco tá beijo gente obrigado pela presença aí a live vai ficar salva 24 horas se vocês não conseguiram assistir integralmente vai ficar disponível 24 horas e também vou colocar lá no youtube como eu tenho feito ultimamente tá bom até a próxima obrigado mais uma vez ficou legal as pessoas querem que nós emendemos uma live na outra mas eu tô dizendo que hoje eu vou curtir a minha esposa né almoçar ver um filmezinho comer pipoca né dar uma relaxada que nós merecemos vai vai ficar gravado assim vai sim nós é que agradecemos a presença de vocês isso sigam ela lá no instagram dela carolinesandes psi podem mandar lá direct que ela vai sem dúvida alguma responder a todos tá bom gente faltam 10 segundos eu acho que o instagram vai nos derrubar eu quero salvar o vídeo beijo tchau até a próxima tchau 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 tchau